Rapaziada, vídeo novo aqui no canal WGD Tô aqui mostrando as minhas miniaturas pra vocês E falando, já aproveitando, falando que vai ter novidade No canal WGD chegando aos 40 mil Vou fazer o especial 40 mil inscritos Faz tempo que eu não faço vídeo assim, né? Sem editar, mostrando todas as miniaturas aqui Legal Quero fazer outro diorama, tô já montando um diorama Bacana, que vai ser uma mansãozinha Pra vocês curtirem aí, vocês estão curtindo bastante as miniaturas Fora essas daqui Olha que legal Né? Vai ter mais, tem mais guardado lá, tá? Tem mais guardado lá Comprei também já o kit Multimídia Pra nós tá fazendo nossas lives Vou voltar a jogar GTA, o GTA RP PC Mouse Teclado Olha aqui também, isso aqui é novo Né? Do Xbox Pra tá ligando aqui no PC Então, fique ligado Deixa aquele like Se inscreva no canal Que vai ter Novidade de bastante vídeo pra vocês aí Prometo Tem muita gente mandando um direct Falando pra eu fazer vídeo Mas é que eu tava sem tempo E também sem ideias O que que eu ia fazer Mas, já que tá surgindo Tá vindo coisas novas Nós vamos mostrar pra vocês Sim Tá bom, galera? Deixa aquele like lá Olha que da hora E logo mais também Eu quero Você que quer Divulgar a sua loja De miniaturas Quer que a gente faça visita A gente vai aí Divulga Muita gente que acessa esse canal WGD Gamer TV Quer saber aonde que compra Essas miniaturas E eu não tô sem parceria nenhuma Preciso de uma parceria Alguém de loja Que quer fazer parceria com o canal Quer que eu divulgo a loja Manda um direct aí Arroba WGD Will WGD Que é o Instagram Manda um direct A gente conversa Eu vou à loja A gente conversa Tudo bonitinho Faz os vídeos Faz a divulgação E vou mostrar pro pessoal Muita gente quer Esse tipo de carrinho Né? É... A escala 132 164 Que é da Hot Wheels É... 1,24 É... 1,18 Que é o maiorzão Tá bom galera? Então Fique ligado aí Que vai vir esse vídeo Pra vocês Vai vir as lojas Parceiras Que vai trabalhar Com a gente no canal Tá bom? Então fique ligado aí Tamo junto Até o próximo vídeo